Jogo aberto Pernambuco O volante toso volta à equipe A zaga será formada por Renan Fonseca e Leandro Souza Júnior Xuxa, contratado esta semana Assim como o técnico Sandro Barbosa Faz o seu primeiro jogo pelo Santa nesta temporada Compromisso que é preparatório para o jogo de domingo Mas é como você falou A ansiedade é grande de encontrar aquela torcida maravilhosa Onde eu já fiquei várias vezes Como em 90, em 93, 95 E até em 2005 no acesso Naquele jogo que o Santa Cruz ganhou do Grêmio de 1 a 0 Gol do Xavier Sempre fui torcedor Espero que agora possa estar dando alegria ao Santa Cruz Agora jogando dentro de campo E a todos que acreditam no meu futebol